Você já teve curiosidade pra saber quanto custa, se tem, qual produto tem de suplementos alimentares, alimentos fitness, barrinhas... Enfim, gente, estou indo em uma loja e vou levar vocês junto comigo pra conhecer um pouquinho mais do que tem por aqui e alguns valores. Mas antes de tudo, deixa eu me apresentar pra vocês. Eu sou a Carla, tenho 24 anos e estou morando atualmente aqui na Itália. Já quero te lembrar que esse canal é um canal aleatório, tem de tudo um pouco por aqui, gente. Vocês vão encontrar variados assuntos diferentes por aqui. Tem rolê, tem vlog, tem cachorro, tem comida... Enfim, gente, tem de tudo um pouco, então não perde tempo, já se inscreve aqui porque vai ter muito conteúdo legal. Lembrando que vídeo aqui no canal duas vezes por semana, terças e sextas. Nas sextas são vídeos específicos sobre Itália e nas terças são vídeos aleatórios ou sobre aqui ou sobre qualquer outro assunto diferente. E se você quiser algum conteúdo que eu traga, alguma coisa legal pra cá, já deixa aqui a sua opinião, a sua sugestão nos comentários que eu vou estar lendo e vou estar anotando pra trazer pra vocês nos próximos vídeos. Estou indo em uma loja que se chama Decathlon aqui na Itália. E nessa loja, além de vender vários itens, roupas, acessórios pra vários tipos de esportes diferentes, também tem uma área onde vende suplementação ou alimentos saudáveis aí pra rotina de quem faz academia, exercícios, enfim. Pra quem tem uma alimentação aí mais saudável, que inclui barrinhas, whey protein, pré-treinos. Enfim, gente, eu vou levar vocês junto comigo agora pra dar uma conferida nesses produtos e valores junto comigo. Então é isso, galera, bora pro vídeo. Chegamos aqui na loja, gente, agora eu vou mostrar pra vocês algumas opções de suplementos, de barrinha de cereal, enfim, vamos começar por aqui. Olha só, gente, BCAA por R$ 20,99, tem da ON, né, por R$ 26,99, pré-treino, R$ 29,99. Tem outro BCAA aqui, gente, por R$ 11,99. Olha, tá aqui, tem melancia. Nossa, parece ser gostoso esse daí, hein. Glutamina. Olha, gente, tá R$ 27,99 essa daqui e essa daqui tá R$ 13,99. Olha só, gente, um potão de colágeno de 300 gramas por R$ 20,99 e tem o que mais aqui, amor? Creatina. Tem também creatina aqui, gente, só que fica dentro desse potinho. Mas, ó, tá R$ 29,99. Olha só, gente, aminoácidos R$ 16,99. O Whey Protein aqui, ó, R$ 32,99, 900 gramas. R$ 33,99 e esse outro aqui de 900 gramas. Tem esse aqui que é de 2,5kg por R$ 38,99. Tem também, gente, o Whey da ON, né? O Whey da ON é bem conhecido, famoso, né? Tem esse aqui que tá R$ 33,99 de R$ 900 e esse aqui de 2,2kg por R$ 66,99. Olha esses outros Whey aqui, gente, R$ 44,99. Olha só os sabores de esses Whey aqui. E esse aqui de chocolate tá na promoção ainda, gente, por R$ 24,99. E tem também o Whey, né, da própria marca da Decathlon, que custa R$ 25,00. Custam R$ 20,00, R$ 13,00. Tem esse outro aqui, ó, que parece ser uma delícia, R$ 19,00. Olha, tem esse aqui que é isolado, né? R$ 30,00. E olha só, gente, caramelo, baunilha, cookies, rastroberry, que é a frutas vermelha, eu acho, né? Chocolate, mais um de baunilha aqui, bastantes opções. E tem até macarrão aqui, gente. Esses macarrãozinhos aqui estão R$ 4,29. Tem a opção vegana também, R$ 25,99. Pastas de amendoim aqui, gente, R$ 6,99. Tem um potão aqui, né, de burro da Araquiri, que é pasta de amendoim aqui na Itália, por R$ 16,49. Mais opções de espaguete aqui, gente, com proteína, glutamina, R$ 7,99, R$ 6,99. Ó, gente, as farinhas de aveia, R$ 6,99, R$ 7,99. R$ 750 gramas. Olha só, pra fazer panqueca, tá vendo? Panqueca de aveia, R$ 9,99. Olha só, gente. E olha só, tem bastante opção de barrinha de cereal. R$ 2,59, R$ 2,99, R$ 3,49. Enfim, gente, tem de variados valores e sabores. Tem biscoitinhos aqui também. Tem também esse tipo aqui, gente, de barrinha de cereais, né? Eu achei uma branca, amor, o sabor de chocolate branco. Rispe. Nossa, que delícia. A gente tá aqui já escolhendo o saborzinho pra gente comer. Gente, tem até BCAA em saquinho, assim, ó. Abre e toma, é prontinho já. O pessoal que faz bike, geralmente, né, pedal. Ó, tem outros tipos de barrinhas aqui por R$ 3,29, R$ 1,59. Esse BCAA que eu mostrei pra vocês agora tá R$ 2,10. Tem bolachinhas também por R$ 6,00 e pouquinho, olha. Isotônico aqui, gente. Isotônico em gel pra tomar, ó. O pessoal que faz bike, geralmente, pra vocês, olha. Esse tá R$ 2,39. Essas barrinhas aqui, gente, parece ser meio gelatinosa. Eu acho que é de colágeno, não sei. R$ 3,49. Ó, malto dextrina. Olha, malto dextrina. Tá quanto a malto? R$ 3,99. Mas tem esse pacotão aqui, que maravilhoso. Ah, tem um pacotão de malto dextrina, é verdade? R$ 11,99. R$ 11,99 o pacotão. Tem esse isotônico também, gente. 2 quilos, olha, por R$ 25,99. E olha só, gente, creatina em tabs, né, que é em comprimidos, R$ 24,99. E esse foi o vídeo de hoje pra vocês, gente. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!